Direito de Família, Projeções na Parentalidade, Projeções na Conjugalidade. As aulas são com o professor de Direito de Família, Ricardo Calderon. Olá, meu nome é Ricardo Calderon e serei o professor desse curso chamado Projeções da Afetividade no Direito de Família. Nessa aula e nas próximas, conversaremos sobre essas grandes mudanças que estamos percebendo nos relacionamentos familiares, que, inevitavelmente, acabam por alterar também o nosso direito de família. Sou Ricardo Calderon, sou de Curitiba, sou professor, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, advogado e autor de alguns livros jurídicos. O nosso curso contará com cinco aulas. Na primeira aula, falaremos sobre as famílias contemporâneas. Na segunda aula, destacaremos a leitura jurídica da afetividade. O tema da nossa terceira aula serão os princípios constitucionais do direito de família. Já na quarta aula, destacaremos as projeções dessas alterações na parentalidade. E na última aula, as projeções na conjugalidade. Então, espero que o curso seja interessante. Conto com vocês nesses novos momentos que estaremos aqui a seguir. Pois bem, nessa primeira aula de hoje, trataremos das famílias contemporâneas. Ou seja, vamos destacar quais as características que estamos percebendo nesses relacionamentos familiares da atualidade. Que muitas vezes não percebemos, mas eles possuem suas peculiaridades próprias. que são muito diferentes de modelos familiares que percebemos na nossa sociedade brasileira mesmo há não muito tempo. Então, os relacionamentos que nós estamos presenciando hoje são, sobre a maneira, destacados e diferenciados de um modelo de família que vivíamos há meio século atrás, por exemplo. Por isso, então, que preferimos destacar e até comparar essas mudanças, de fato, estão no direito, primeiro, de como a sociedade e as pessoas optam por estabelecer os seus relacionamentos familiares. A grande mudança inicial foi no modo de se viver em família. Foi em como as pessoas estabelecem esses vínculos parentais e vínculos conjugais. Então, a mudança que ocorreu foi, primeiramente, na sociedade e, posteriormente, no direito. Aquela lição clássica que nós aprendemos nos primeiros anos de faculdade, que a vida em sociedade muda e o direito vem atrás procurando regulá-la, é muito forte, muito marcante nesse movimento que estamos percebendo de transição do modo de se viver em família. Do modo que nós tínhamos denominado, então, de uma família clássica, de um período pretérito, período anterior ao atual, para o que nós vamos destacar como família contemporânea, para podermos, então, tornar claro do que estamos a falar. Então, esse movimento de transição da forma de se viver em família, ele é de uma compreensão singular para que nós possamos, nas próximas aulas, entender por que o direito de família vem alterando tanto e apresentando novas configurações. Para tornar claro essa mudança, sugiro um recorte histórico. Um recorte histórico dos últimos 100 anos. Vamos pegar, por exemplo, a família que estava presente, de certa forma, de maneira predominante na nossa sociedade, por volta de 1916, na adição do nosso anterior Código Civil, o Código Bevilá, o Código de 1916. A família brasileira, do início do século passado, que se apresentava, podemos chamar de uma família clássica, possuía feições muito diferentes da atual família contemporânea. No início do século XX, a cidade brasileira ainda era um pouco rural, certo? Poucas pessoas viviam nas cidades. A cidade brasileira não possuía nível de escolaridade, e nem níveis, muitas vezes, econômicos tão evoluídos. Mas, mesmo assim, nós podemos perceber naquela sociedade algumas características familiares que foram retratadas pelo Código Civil de 1916. A chamada família clássica era claramente patriarcal. O homem possuía uma posição de predominância naquela sociedade, certo? Isso era muito claro, muito intenso naquele momento. Para ilustrar os senhores, podemos ter como exemplo dessa família clássica aquela grande família que, muitas vezes, é destacada nas obras de alguns autores, certo? De próprios romances brasileiros, como Machado de Assis, certo? José de Lencar, enfim. Aquela família, então, chamada grande família, que possuía sempre um chefe de família. Naquele modelo, lá, do início do século passado, sempre a chefia dessa família era descida pelo homem. Então, era uma família patriarcal. O homem possuía uma posição de chefe da cidade conjugal. Esta família clássica também era fortemente hierarquizada. O homem possuía predominância sobre a mulher, a mulher sobre os filhos e assim por diante. Então, nós tínhamos uma hierarquia muito intensa naquele modelo de família. Também, aquelas conjugações familiares, retratadas pelo Código Civil de 1916, eram muito formais. Estavam atreladas, muitas vezes, a um registro estatal formal. Por exemplo, só existia família reconhecida pelo Estado e pela sociedade através do matrimônio, através do casamento civil. Fora disso, não eram reconhecidas outras formações, outras uniões. Então, existimos apenas a chamada família legítima, que era esta família representada pelo matrimônio. Ao mesmo tempo, as preocupações que o nosso Código Civil de 1916 trouxe sobre essas famílias, na lei, eram eminentemente patrimoniais. Se formos verificar os artigos do Código Civil de 1916, que configuram a família, a partir do artigo 180 do Código Civil de 1916, nós conseguimos perceber que os seus dispositivos regulavam a família, mas uma das preocupações centrais desse Código seriam as repercussões patrimoniais que essa família poderia ter. Essa família também era transpessoal, ou seja, a família, enquanto instituição, estava numa posição superior às próprias pessoas. Ou seja, a família, enquanto instituição, era mais relevante que o interesse extencial e pessoal de cada um dos seus integrantes. Ah, mas como assim, professor? Um exemplo claro disso seria que, na época da edição originária do Código Civil de 1916, o casamento era indissolúvel. Uma vez celebrado o casamento, ele não poderia ser desfeito, não existia nem separação judicial e nem divórcio. A noção que prevalecia à época é que a família era uma das bases do Estado. A família deveria, então, prevalecer, até mesmo sob o interesse pessoal de cada um dos integrantes daquela família, de eventualmente se separar ou se distanciar. Isso não era permitido. A família deveria ser preservada na época pela visão que prevalecia. Então, esse exemplo de uma família transpessoal, patriarcal, hierarquizada, patrimonializada, é justamente o que nós podemos falar de uma família clássica, que está retratada no Código Civil de 1916, no Código anterior, que já foi revogado. Pois bem, e com o passar do século XX, esse breve século XX, nós passamos a viver um outro modo de ter os seus relacionamentos familiares estabelecidos. A sociedade passou a eleger outros vínculos, passou a abandonar um pouco daquelas influências que existiam na dada família clássica. A família clássica era muito influenciada pela igreja, pela família, pelo grupo social, por interesses econômicos, etc. E, paulatinamente, no decorrer do século XX, as pessoas foram abandonando um pouco essa influência tão forte da igreja, essa influência tão forte da sua família na hora de decidir cada um como vai estabelecer os seus vínculos, essa influência tão forte desse moveu econômico que tinha que passar a orientar as escolhas familiares. E as pessoas passaram a eleger outros critérios na hora de estabelecer os seus vínculos familiares. Isso fica muito claro na Europa, no período anterior, mas mais ou menos na metade do século XX, no segundo, segundo, segunda metade do século XX aqui no Brasil, nós passamos a perceber outras formações familiares que não mais representavam aquela família clássica. Um período de transição, uma nova forma de se estabelecer esses vínculos de conjugalidade ou de parentalidade. Por exemplo, aqui, um exemplo muito forte que torna claro isso, é a união estável, a chamada união estável, essa sociedade de fato entre pessoas, entre homem e mulher, inicialmente, que passavam a viver como marido e mulher, mas sem o casamento celebrado, sem o casamento civil registrado. Porém, em fatores, algumas pessoas optavam por viver como marido e mulher, sem celebrar o casamento, o que nós conhecemos hoje como união estável. Década de 70, década de 80, isso passa a ser muito forte aqui no Brasil. Claramente, um novo formato, uma nova família. Na parentalidade, também, essa nova família passa a apresentar outros vínculos. Por exemplo, a noção de filho passa a se sustentar que o vínculo paterno-filial, por exemplo, não deve se dar apenas decorrente dessa vinculação biológica, dessa descendência genética, como poderia-se ter uma ideia até então. Passa a se sustentar que filho pode ter uma vinculação com esse pai, muito mais relacionada a um elo afetivo, o chamado filho sócio-afetivo, que pode não estar também presente o vínculo biológico. Ou seja, por mais que um pai não seja o ascendente genético, no dado da criança, não tenha vínculo biológico, no dado da criança, por N fatores, pode ser que ele venha a estabelecer uma relação paterno-filial, de fato, decalcada pelo vínculo afetivo durante muito tempo, que venha então a consolidar essa chamada paternidade sócio-afetiva. E isso está muito claro no Brasil hoje, podemos até lembrar aqui aos senhores, pelo ditado popular, pai é quem cria. Nós temos isso muito forte em todos os lugares do Brasil. E o que está nas entrelinhas desse pai é quem cria é justamente isso. Não necessariamente o pai é o pai de sangue, é o ascendente genético. O pai pode ser efetivamente aquele pai do dia a dia, o pai que exerce a função paterna por longo tempo, de maneira concreta, numa dada situação da vida. Então, essa transição fez aqui com que nós tivéssemos essa mudança, essa claramente o Brasil passou a vivenciar esse período de alteração na forma de se viver em família, que já era presenciado em outros locais, no cenário europeu, por exemplo, até com uma antecedência perto da realidade brasileira. Mas, então, claramente, aí na segunda metade do século passado, o Brasil dá sinais de passar a viver essa nova forma de estabelecer os vínculos familiares. Então, nós temos essa peculiaridade aqui e isso passou a ser muito forte, muito presente em diversos dos nossos estatutos jurídicos também. Ou seja, como nós percebemos aqui, há uma ligação entre a realidade e a sociedade. Essa família contemporânea, então, podemos fazer um corte para 2016, até os dias de hoje, vamos dizer assim, para compararmos com a família clássica lá de 1916. Vamos fazer aqui, meteorologicamente, um recorte para compararmos com a família de 2016, e que prevalece até os dias de hoje. Esta família contemporânea é bem diferente, faticamente, na vida concreta, da chamada família fática e clássica de outrora. Se aquela família clássica lá era representada pelas obras de Machado de Assis e pelas obras de José de Lencar, como eu citei, a família brasileira contemporânea, que se apresenta aqui no início desse novo século, pode ser muito bem compreendida pelos exemplos que nós percebemos nas nossas novelas. Sim, as nossas novelas são úteis para trazer à mostra essas novas configurações familiares. Isso está muito presente, muito claro, nesses episódios. A família contemporânea, ela possui outras características. Por exemplo, não há mais um papel de chefe da família, certo? Homem e mulher exercem, claramente, as mesmas atividades, sem hierarquia de um sobre o outro, certo? Então, essa igualdade entre homem e mulher passou a ser paulatinamente conquistada. Ainda que nós não tenhamos ela plena na sociedade, estamos caminhando para isso e há uma diretriz da nossa Constituição, há uma diretriz para que nós alcancemos isso, certo? Então, é claramente uma indicação de que nós temos um outro modelo. Para além disso, a nossa família contemporânea também não está necessariamente decalcada pelo matrimônio, pelo casamento. Atualmente, nós temos uma verdadeira pluralidade de identidades familiares. Nós temos famílias representadas pelo matrimônio, casamento. Temos famílias representadas por relacionamentos de união estável. Nós temos famílias representadas por o pai ou a mãe com os seus filhos, a chamada família monoparental. Nós temos também famílias homoafetivas que merecem a mesma proteção e o mesmo reconhecimento. Temos pessoas solteiras. Temos as chamadas famílias recompostas, que quando o casal inicial vai alterar essa formação, se separam e estabelecem novos companheiros ou cônjuges ou companheiros. Nós temos, então, uma recomposição nessa estrutura familiar. Portanto, nós temos um claro mosaico de identidades familiares nesse momento contemporâneo. Daí a opção, por falarmos, inclusive no plural, famílias contemporâneas, que não há mais um único modelo de família como existia no passado. Atualmente, nós temos essa grande diversidade de modelos de se ver em família. Para além disso, nós temos também o fim daquela distinção entre homem e mulher, aquele papel preponderante do homem. Isso não existe mais. Há uma igualdade entre homem e mulher que deve ser respeitada. Não se fala mais em chefia da sociedade conjugal pelo homem, e sim em um exercício conjunto, tanto pelo homem quanto a mulher, dessa autoridade parental. Por isso que nós, muitas vezes, preferimos hoje, nas obras atuais, não se fala mais sequer de pátrio-poder, sim de poder familiar, poder parental, para demonstrar essa igualdade. A família também não está mais tão hierarquizada como antigamente. A família contemporânea é mais igualitária. Essa igualdade passa a prevalecer entre todos. Pai, mãe, filhos, dois pais, duas mães, avós. Enfim, há uma igualdade que deve ser respeitada e é cada vez mais observada pela própria sociedade. Também, a família contemporânea se preocupa de maneira preponderante com as crianças e com os adolescentes. Uma mudança significativa perto do cenário anterior, lá da família clássica. Agora, nós temos o melhor interesse da criança e do adolescente como prevalecente na nossa sociedade. Isso também é uma demonstração desse novo momento que estamos a vivenciar. Nós também estamos presenciando uma igualdade entre os filhos. Na família clássica, nós percebíamos lá uma distinção entre os filhos. Havia os filhos legítimos, os filhos do casamento, e os chamados filhos ilegítimos, filhos fora do casamento, que possuíam até uma classificação no momento anterior, lá da família clássica de 1916. Na família contemporânea, não há essa distinção. Na família contemporânea, todos os filhos são iguais. Nós temos que respeitar essa igualdade entre os filhos. Nesse sentido, então, há uma nova formação, um novo respeito a esses filhos, que passa também a ser significativo e produzir alguns efeitos interessantes. Essa família contemporânea, ela passa a se chamar uma família eudemonista. Por que eudemonista? O que essa palavra estranha significa, professor? Significa que o interesse existencial de cada um dos seus integrantes prevalece sobre a família enquanto instituição. O que é diferente daquele modelo pretérito? Na família contemporânea, prevalece a realização existencial e afetiva de cada um dos seus integrantes sobre o modelo de família enquanto instituição, família enquanto pilar da sociedade. As pessoas prevalecem sobre a família. A família é um instrumento de realização existencial de cada um daqueles integrantes. Claramente, uma alteração perto do que nós vivenciamos naquela família, então, dita clássica, como eu acabei de citar aqui para vocês. Também, agora, no momento contemporâneo, as questões existenciais prevalecem sobre as questões patrimoniais. Não podemos mais ter uma estruturação familiar, toda ela preocupada com o patrimônio apenas. O patrimônio é importante, é relevante também como instrumento de realização dos seus integrantes, mas não para subjulgar os seus integrantes por questões patrimoniais. Então, aquela patrimonialização que nós tínhamos presente na família clássica de 1916, não está mais presente. Agora, a família contemporânea, ela se preocupa prioritariamente com questões existenciais. O patrimônio passa a ser um instrumento de realização dos interesses existenciais de cada um dos seus integrantes. Então, essas simples características já demonstram essa nova feição da família contemporânea, que também não é decalcada apenas por vínculos biológicos. Na família clássica, nós vimos, filho era basicamente decorrente do matrimônio, filho de sangue ou a adoção como uma grande exceção. Nas famílias contemporâneas, não. Nas famílias contemporâneas, nós temos diversas espécies de vínculos de filiação que estão presentes com o mesmo status e a mesma proteção. Nós temos filhos biológicos, temos filhos registrais, temos os chamados filhos sócio-afetivos, nós temos os filhos adotivos, temos os filhos decorrentes dos métodos de reprodução assistida e todos esses filhos com a mesma proteção, sem qualquer distinção. Então, há uma pluralidade de vínculos de filiação que também demonstram justamente essa nova feição das famílias contemporâneas, certo? Então, claramente, nós temos aí um novo modelo e um novo momento. E foi justamente essa transição. Então, nesse curto período, como pudemos perceber, lá, na família clássica de 1916, que estava representada pelo Código Civil de 1916, para a família contemporânea. O que podemos perceber claramente, de 2016 até o dia de hoje, certo? Que, basicamente, passa a refletir na nossa sociedade de maneira intensa e também no direito. Sobre esse tema, vamos a uma pergunta dos acadêmicos de direito, que lá nos auxiliaram a compreender essas questões. A partir de quando a sociedade brasileira dá sinais de adesão a essa nova forma de viver em família? Como nós vimos, essa mudança se deu na segunda metade do século passado, no século XX. Mas, de uma maneira mais específica, podemos dizer que, na década de 70, no século passado, a sociedade brasileira passa a demonstrar isso de uma maneira mais intensa, mais incisiva. Um grande exemplo disso foi o debate que nós presenciamos aqui com a chamada lei do divórcio, certo? A lei 6.015 de 77, certo? Onde o seu artigo 2º, seu artigo 4º e demais dispositivos, passa a permitir, pela primeira vez no Brasil, o divórcio, a dissolução do vínculo de matrimônio. Isso foi muito significativo para a época, uma coisa que hoje nós entendemos como natural, como óbvia, como inevitável, inevitável, mas, na década de 70, houve um grande debate na sociedade. A sociedade se engajou nesse debate, de um lado, os favoráveis ao divórcio, de outro lado, os contrários ao divórcio, com influências religiosas e grande pressão, certo? E esse debate, então, houve muito intenso e conseguiu-se, então, se aprovar uma emenda constitucional e uma alteração legislativa para permitir, então, pela primeira vez no Brasil, a dissolução total do vínculo de matrimônio. O divórcio colocava fim, então, definitivo a essa sociedade conjugal e ao próprio vínculo de matrimônio. Então, a cidade brasileira, a partir da década final, da década de 70, de 77, então, passa a viver esse novo momento mais efervescente e com um pouco mais de liberdade para as pessoas travarem esses novos relacionamentos, porque poderiam colocar um fim formal a um casamento que não deu certo e, liberados, então, pelo divórcio, poderiam passar a estabelecer novas relações, estabelecer novas uniões, até mesmo novos casamentos, como nós passamos a perceber, certo? Então, a partir disso, a década de 80 também foi muito rica, certo? E a sociedade brasileira, então, mergulhou nessas alterações e vem num processo de verticalização até os dias atuais. Então, essa mudança que foi percebida claramente aqui no final da década de 70 e em diante, de maneira mais intensa aqui na nossa sociedade, torna clara essas alterações e que traz a reboque. Qual é a consequência disso? A sociedade mudou de maneira intensa e profunda, como nós percebemos aqui. Isso fez com que o direito e, particularmente, o direito de família tivesse que se alterar também para se adequar a essa nova forma de se viver em família. Porque, basicamente, o nosso direito de família, durante muito tempo, ainda ficou atrelado ao Código Civil de 1916, que trazia aquele modelo de família clássica prevalecente. Ainda que tivéssemos, no decorrer do século XX, uma ou outra alteração pontual, como nós percebemos, como a lei do divórcio, nós aqui acabámos ainda atrelados a esse modelo de família clássica. Então, o direito de família teria que se adaptar a essa nova forma de família que estava presente no final do século passado. Como nós sabemos, o direito deve corresponder à realidade. Até porque, senão, a realidade se vinga. E aqui, no caso, paulatinamente, o direito de família, então, passou a procurar acompanhar esse caminhar da sociedade e se avançar nessa fase de transição da nossa sociedade. E nós tivemos aqui um estatuto jurídico relevante. Um deles foi a Constituição Federal de 1988, que, como nós sabemos, foi uma grande alteração no nosso direito, foi revolucionária, é uma Constituição que, para a época, era, de certo modo, até mesmo avançada em muitos pontos. E foi um grande marco e trouxe princípios e valores representativos para auxiliar nessa nova formação familiar, para trazer uma nova inspiração para esse novo direito de família que estava a se reedificar. A partir da Constituição Federal de 1988, nós passamos a ter, de maneira clara, diversos princípios constitucionais que passam a influenciar de maneira intensa esse direito de família. Nós veremos uma aula específica sobre isso, mas podemos adiantar aqui já o princípio da igualdade, o princípio da dignidade, o princípio da liberdade, o princípio da responsabilidade, passam a reverberar e exigir um novo direito de família, diferente daquele direito de família que estava presente no Código Civil de 1916. A própria Constituição de 1988, ela não traz um modelo de família só. Não. Nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal de 1988, nós temos claramente uma pluralidade de identidades familiares reconhecida. Segundo o professor Paulo Lobo, na Constituição não traz nenhum número fechado de identidades familiares, não há um número clausos disso. Há uma abertura que acolhe diversas formações familiares, como nós estamos percebendo. Então, a Constituição, ela foi muito rica, ela trouxe, então, essa abertura, trouxe essa renovação e trouxe esses princípios que passam a transformar profundamente o nosso direito de família. A professora Maria Celina Baudano Moraes fala, por exemplo, que a partir da Constituição Federal de 1988, nós vamos presenciar uma verdadeira família democrática ou família constitucional, que é justamente a família que passa a possuir direitos nessa perspectiva nova que a Constituição Federal de 1988 passou a regular. A partir de então, nós temos uma peculiaridade aqui no direito de família brasileiro. Por que, professor? O que tinha aí? A Constituição não resolveu tudo? Não exatamente. Isso porque nós tínhamos uma Constituição recheada de princípios e valores totalmente adequados, de certo modo, a essa família contemporânea que passava a se apresentar, mas o nosso Código Civil, que prevalecia ainda, por exemplo, na década de 90, era o vetusto Código Civil de 1916. Aquele código que eu falei no começo da aula, que retratava a família clássica, que, por mais que tivesse tido algumas alterações pontuais aqui e acolá, acabava ainda tendo como modelo e estrutura aquela modelo de família clássica que estava presente no início do século. Mas, no final do século, essa família clássica não se apresentava mais de maneira preponderante, como nós passamos a perceber. Então, o Código Civil restava um pouco anacrônico com a sociedade que passava a se apresentar. Havia a necessidade de uma releitura do Código Civil à luz dos princípios e valores constitucionais que foram aprovados em 1988. Passa-se, então, a sustentar o quê? A necessidade de uma leitura civil constitucional. Ou seja, nós tínhamos um direito civil do Código que possuía outras bases e outras origens, mas nós tínhamos uma Constituição que é superior hierarquicamente a esse Código Civil, que trazia novas diretrizes, novos valores, novos princípios. Então, nós teríamos que passar a interpretar o Código Civil à luz dos princípios e valores da Constituição. Isso foi muito rico no Brasil, década de 90 e anos seguintes, e trouxe a doutrina do direito civil constitucional, como alguns a denominam, que passou, então, a ressignificar diversos estatutos jurídicos, diversos das categorias justos familiares, passaram a ser ressignificadas pela Constituição Federal de 1988. Então, deveria se interpretar o Código Civil sempre à luz dos princípios e valores constitucionais. Isso foi muito rico, daí que o direito de família brasileiro passa, então, a se reaproximar da sociedade, passa, novamente, a ganhar o impulso para ter uma congruência com as relações fáticas que se apresentavam. Na década de 90, então, inspirado pela Constituição que recentemente aprovava, o direito de família, então, passa, novamente, a procurar. Entendi? O que estava ocorrendo na sociedade para construir respostas adequadas para esses problemas que se apresentavam, chamados, entre aspas, como os novos problemas, e que não poderiam ser bem respondidos com respostas velhas. Exemplo disso, a união estável. Na década de 90, nós tínhamos na sociedade diversos relacionamentos de união estável, pessoas que viviam como marido e mulher, sem ter um casamento, sem uma formalização disso, a Constituição Federal, desde 1988, já previa a união estável como entidade familiar, mas não tínhamos ainda uma legislação infracondicional que detalhasse e regulasse os direitos e deveres desses conviventes, desses companheiros, dessas pessoas que viviam essa relação de união estável. como nós vimos, até meados da década de 90, o estatuto que vigia e regulava o direito de família de forma majoritária era o vetusto Código Civil de 1916. E esse Código Civil de 1916, por mais que tenha tido algumas atualizações no decorrer do século XX, na década de 90, ele ainda regulava o direito de família de maneira estrutural. As disposições do Código Civil de 1916 eram as que detalhavam os direitos e deveres das relações familiares. Por óbvio, então, esse Código Civil de 1916 não trazia nada a respeito da união estável, dos direitos e deveres dessas pessoas que já viviam essa forma de relação. Então, era necessária uma atualização, pois esses relacionamentos estavam presentes na sociedade e a Constituição Federal, de 1988, já reconhecia a união estável como entidade familiar, merecedora de tutela e de proteção. Nesse sentido, então, foi editada em 1994 a Lei nº 8.971, que no seu artigo 1º, então, passa a regular, pela primeira vez no Brasil, uma lei infracondicional detalha o reconhecimento dessa união estável. Essa Lei nº 8.971,94 passa a regular, então, e prevê a união estável, esse relacionamento entre pessoas que conviviam com esse nível de conjugalidade, mas não possuíam casamento, passa a regular ele como entidade familiar, passa, então, a reconhecer alguns direitos para essas relações, ainda que nessa redação originária se exigisse um período mínimo de convivência de cinco anos. Mas foi, então, a primeira lei que veio a passar a, então, retratar o que a Constituição Federal de 1988 já determinava e já reconhecia. Foi essa lei, então, 8.971,94, que passou pela primeira vez, então, a detalhar os direitos e deveres da união estável, os direitos e deveres das pessoas que vivem sobre essa forma de conjugalidade. Mais adiante, em 1996, foi editada uma outra lei, Lei 9.278,96, que também passou a trazer mais direitos e deveres para os conviventes. Passou também a prever direitos sucessórios, participação sucessória, e passou a nem mais exigir um tempo mínimo de convivência para que restasse representada esta união estável, essa entidade familiar fosse reconhecida. Abriu-se mão, então, desse período mínimo de cinco anos, a partir de 1996, isso é desnecessário, passa a ser desnecessário também a comprovação do esforço comum para partilhar o patrimônio, que isso, até então, era ainda uma exigência que se tinha para as pessoas que viviam sob união estável. A partir de 1996, esse esforço comum passa a ser presumido. Então, essas duas leis, na década de 90, ajudam a representar como que o direito passou, então, a procurar se atualizar, a procurar, então, bem representar as diretrizes trazidas pela Constituição de 18 e as demandas que a sociedade brasileira, do final do século passado, apresentava ao direito e aos juristas de então. Para além disso, nós tivemos, no período subsequente, a edição do novo Código Civil, que também é um ponto importante dessa travessia que o direito brasileiro passa aí no final do século passado. Vocês sabem que o Código Civil em vigor atual, o nosso atual Código Civil, certo? Ele foi, então, ditado e entrado em vigor no ano de 2002. Então, o Código Civil em 2001 entrou em vigor no ano de 2002. Ah, professor, então, esse é um código já novo, um código que foi feito em 2002, totalmente de acordo com a Constituição e totalmente de acordo, então, com a sociedade que adentrava aí nesse novo milênio. estamos totalmente atualizados, sem muitas dificuldades mais. É isso mesmo? Não necessariamente, porque nós temos uma peculiaridade com a aprovação desse Código Civil. Porque, por mais que ele tenha sido, então, aprovado em meados de 2001, entrado em vigor em 2002, a sua elaboração, o seu projeto e suas discussões legislativas são da década de 70 do século passado. Então, o professor Miguel Reale, que estava a frente do projeto, com os outros professores que formaram a comissão de elaboração do projeto de Código Civil, fizeram grande parte do trabalho durante a década de 70, 1970 e anos seguintes. Logo, esse projeto, quando foi, de certo modo, então, trazido à discussão em um ano de 2000 para uma aprovação rápida, Celery, não houve a sua adaptação detalhada e, quem sabe, com o tempo necessário para trazer todos os detalhes que a Constituição já reconhecia e a sociedade demandava. Então, com essa peculiaridade, mesmo após a adição de um novo Código, o Código Civil 2002, um Código moderno, um Código contemporâneo, um Código recentemente aprovado, ainda assim, restou necessária aquela interpretação civil constitucional. Ou seja, mesmo o Código Civil 2002 deveria ser lido sempre à luz dos princípios e valores da Constituição. Por mais que seja um Código novo, tendo em vista as idiosincrasias da cultura brasileira, da nossa sociedade, e essa peculiaridade entre a data da sua discussão do projeto e a data da aprovação, um Código novo exigia, ainda assim, uma hermenêutica que respeitasse os princípios e valores constitucionais. Isso foi feito de maneira constante, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como pelo Supremo Tribunal Federal, e até hoje vem sendo feita, que mostra a riqueza do direito e mostra a possibilidade de renovação do direito de família brasileiro. Por isso, então, nós estamos percebendo tantas mudanças. Esse Código Civil 2002, no artigo 1511, ele passa a regular já a entidade familiar, ele passa a prever, de certa forma, o casamento, traz expressamente o artigo 1511, a disposição que o casamento impõe essa comunhão plena de vida. Então, já são locuções mais atuais, são locuções mais contemporâneas, locuções que trazem uma dimensão do que se estava procurando retratar, que, efetivamente, essa relação de conjugalidade é decalcada por vínculos afetivos. A doutrina, hoje, tranquilamente, diz, quando o Código Civil fala comunhão plena de vida, ele está querendo trazer, entre outros, uma relação de uma relação afetiva entre homem e mulher, como se tinha na época, ou até mesmo hoje entre dois homens ou duas mulheres, uma relação de conjugalidade lastreada pelo afeto. Então, nessa perspectiva, o Código Civil passou a regular diversas questões, trazendo alguns novos dispositivos. Então, o Código Civil trouxe a igualdade dos filhos que foi prevista pela Constituição, trouxe para as exposições do próprio Código, a igualdade entre homem e mulher, na sociedade conjugal e como um todo, também está representada no novo Código Civil. O Código Civil também permitiu esse vínculo afetivo na parentalidade, nas relações filiais de pai e filhos, por exemplo, na parte final do artigo 1593, onde reconhece a filiação de outra origem, foi um Código que permitiu grandes avanços, certo? Trouxe algumas exposições sobre a reprodução assistida, que são métodos que auxiliam a concepção de casais que não podem ter filhos pelo método natural e recorrem, então, a um auxílio médico para uma reprodução assistida que vem, então, a contribuir e facilitar a concepção desse filho. Muitas vezes, essa reprodução assistida é feita com material de doador, então, aí não há vínculo biológico necessariamente entre o pai ou a mãe e o filho, mas o Código Civil 2002 já reconheceu também no artigo 1597 essas situações trazendo uma certa segurança. Pois bem, o Código Civil trouxe algum avanço, mas ainda deveria ser lido sempre à luz dos princípios e valores condicionais, como nós percebemos, certo? Então, nesse diálogo entre esse Código Civil 2002 e a Constituição em 1988, passou-se, então, a conseguir edificar as respostas para essa nova família que se apresentava, como nós percebemos. Nós vimos que nessa transição a sociedade brasileira passou, então, a apresentar uma nova formação e o novo direito deveria ser edificado para construir essas novas respostas. E foi, então, principalmente a partir da Constituição Federal de 88 e do Código Civil de 2002, que nós passamos a ter condições de trazer essas novas respostas, certo? Então, a partir desse período histórico que o direito brasileiro passa a, mais ou menos, se aproximar novamente da sociedade, das demandas dessa sociedade do presente, podemos chamar assim, e procurando, então, se aproximar, ficar mais próximo, então, à teoria da realidade, certo? Então, nesse curto período com essas legislações que eu citei, é possível perceber aqui essa travessia que nos traz até o momento presente, essa travessia que nos demonstra justamente que o direito, ele é um organismo vivo, está sempre em transformação, certo? Ah, professor, mas isso é verdade, desde o direito romano, o direito vem se alterando, o que é que teria de diferente agora? O que nós temos de inovador nessa quadra histórica é que as alterações estão se dando com uma celeridade muito grande, certo? Isso traz dificuldade a quem quer construir os modelos e as respostas para a sociedade. Sempre a sociedade se alterou no decorrer dos anos, sim, mas não com tanta intensidade e quanta celeridade como agora. Os sociólogos são unidos em afirmar isso, que essas mudanças são profundas e muito mais rápidas do que no período anterior e daí, então, a nossa dificuldade, esse inconformismo, essa sensação, muitas vezes, que a sociedade está com respostas atrasadas, modelos atrasados, formatos atrasados para o que nós temos no presente. Então, essa insatisfação um pouco para alguns sociólogos é resultado disso, dessa fluidez muito rápida. Zygmunt Bauman, um sociólogo que procura bem responder a essas questões, ele fala que nós estamos vivendo um período de modernidade líquida. Tem até uma obra interessante chamada Amor Líquido, dele, que ele fala justamente da liquidez, da fluidez, da instabilidade desses relacionamentos familiares contemporâneos. E isso é diferente do que nós tínhamos no período anterior. Por quê? Como nós vimos, naquela família clássica, nós tínhamos um casamento indissolúvel. Então, o casamento, ele era para toda a vida, até que a morte nos separe. Era condizente com a sociedade lá, que era retratada pelo Código Civil de 1916. Já, agora, nas famílias contemporâneas, não, nós temos lançamentos que são facilmente rompidos e a pessoa pode estabelecer aqui uma nova união. De certa forma, é possível dizer que houve a substituição do Até que a morte nos separe pelo Seja Eterno Enquanto Dure. Essa linda poesia de Vídezio de Moraes nos ajuda a perceber essa sociedade contemporânea, que é justamente isso, Seja Eterno Enquanto Dure. Enquanto os relacionamentos estiverem, então, correspondendo àquele objetivo de vida das pessoas, àquele projeto afetivo que elas estão dispostas a vivenciar e contribuir, ele será mantido. Se ficou insatisfatório para qualquer um dos integrantes, será desfeito e as pessoas vão em busca da sua nova realização com outro parceiro. Então, essa facilidade no rompimento do relacionamento e a possibilidade de estabelecer novas uniões é muito novo e muito interessante. Certo? Então, Gilles Bovedes, que também, que é outro sociólogo francês que estuda isso, disse que uma das grandes características dos relacionamentos familiares na atualidade é justamente essa. Essa possibilidade de se romper os vínculos e estabelecer um novo casamento, uma nova união estável se rompe, essa união estável fica um tempo solteiro, se rompe essa opção e se estabelece uma nova opção de vida, seja uma união heteroafetiva, enfim, essa possibilidade de rompimento de conjugações e opções e alteração de opções em cada momento é uma característica muito peculiar dessa quadra histórica e que traz, então, necessidade que o direito compreenda isso, que o direito venha a bem retratar essa mudança que foi percebida na sociedade. e por vez que dá um exemplo e fala assim, olha, aquela família clássica de outrora, o exemplo que nós poderíamos ter dela quando as pessoas resolviam estabelecer um matrimônio é o seguinte, entravam, então, os dois integrantes desse casamento numa jaula, chaveavam o cadeado da jaula e jogavam a chave fora e ficavam para sempre naquela jaula. Não poderiam sair em hipótese nenhuma, o casamento era indissolúvel. Essa era uma ilustração representativa da família clássica com o casamento indissolúvel, que era lá do período do Código Civil de 1916. Lipovédia que traz uma representação para a família contemporânea, essa presente agora, no início do século, por volta de 2016, como nós optamos por denominar. Essa família contemporânea teria uma figura representada por uma casa com portas e janelas sempre abertas e os integrantes dessa sociedade conjugal, desse par conjugal estão dentro dessa casa espontaneamente. Mas essa casa tem portas e janelas sempre abertas, porque eles podem sair e voltar para essa união ou não, sempre que quiserem, sem restrições, sem amarras legais que venham impedir que eles venham livremente exercer os seus interesses existenciais. Então, com essa ilustração do Lipovédia, eu acredito que torna claro então esta passagem que estamos aqui a destacar do período clássico lá de 1916 do Código Civil de então e a família que ele regulava para o chamado Família Contemporânea, que é a família que está presente agora aqui nesse início do século e estamos até os dias de hoje. Então, essa grande passagem que a sociedade brasileira fez foi, para e passo, que nós percebemos que o direito tentou acompanhá-la, sempre um passo atrás, é verdade, porque o direito efetivamente segue sempre atrás das mudanças da sociedade, mas sempre procurando acompanhá-las. Então, nessa viagem, nesse período de 100 anos que procuramos destacar aqui, é possível perceber então essa alteração que a sociedade brasileira fez de fato, nas opções que as pessoas tinham na vida concreta que se alteraram e, consequentemente, o direito de família passou a tentar acompanhá-la. Por isso que o direito de família brasileiro é tão vivo, por isso que ele se altera tanto, por isso que nós percebemos tantas mudanças assim, é o direito procurando acompanhar essa realidade. Vamos a uma pergunta dos acadêmicos que nos ajuda a assimilar melhor essa passagem que estamos aqui destacando. Tendo em vista tantas mudanças tanto na sociedade como no direito, qual seria o novo paradigma que estaria a reger o atual direito de família brasileiro? Muito obrigado, Júlia, pela pergunta que ajuda nós a resumirmos um pouco dessa travessia que estamos a narrar. Lá, na família clássica, nós tínhamos muito presente o paradigma da legitimidade. A preocupação daquela família de 1916 e anos subsequentes era quanto a legitimidade dessa família. Isso era muito importante, certo? Tanto que nós tínhamos o que? Se falava de família legítima. Nós tínhamos a noção de mulher legítima, que era a mulher do casamento. Os outros relacionamentos eram ilegítimos. Filhos legítimos, os filhos do casamento. Os outros filhos que já existiam, que muitas vezes eram filhos extra-matrimoniais, que muitas vezes os homens tinham na época, eram dito filhos ilegítimos de segunda classe. sofriam preconceito. Então, naquela família clássica de então, o paradigma que vigorava era o paradigma da legitimidade. A grande preocupação das pessoas e que o direito de família estava também a reverberar era com essa legitimidade. O casamento que tinha a chancela do Estado que dava essa aura de legitimidade para a relação, para a mulher, para o filho e assim por diante. Pois bem, e nessa família agora, professor, qual que é o grande paradigma? Nós estamos vendo que essa família contemporânea está a se estabelecer. Então, nós estamos aqui numa passagem, numa mudança de paradigma, numa transição paradigmática. Não há ainda um paradigma totalmente estabelecido, mas é possível destacar já o paradigma que se está a estabelecer. Para grande parte da doutrina, vem sustentando que o paradigma que se está a estabelecer das famílias contemporâneas é o paradigma da afetividade. porque as pessoas agora não têm mais uma preocupação tão intensa quanto a legitimidade do seu relacionamento. Não. A preocupação do presente e há algum tempo é justamente com a sua satisfação afetiva. Certo? Então, a grande preocupação é em você ter a possibilidade de fazer suas escolhas afetivas, o que você bem entenda como adequado para um dado momento. Isso que é relevante para que as pessoas venham, então, é estabelecer essas relações. E se fica muito claro, por exemplo, na escolha do par, na escolha do seu companheiro, as pessoas hoje preponderantemente escolhem o seu parceiro por uma opção afetiva. O vínculo afetivo é o preponderante para a grande maioria das pessoas para escolher o seu parceiro. Também na filiação, já vimos aqui que não é mais a gota de sangue que é prevalecente que dá a última palavra sobre quem é ou não é filho. filho sócio-afetivo também é reconhecido na nossa sociedade. Então, nós estamos aqui a perceber que mesmo nos relacionamentos que possuem um vínculo de matrimônio, possuem a chancela estatal, possuem aquele reconhecimento como tal, como relacionamento, mesmo nessa família lastreada pelo matrimônio, lá dentro dela, todos os seus integrantes estão a exigir uma maior convivência afetiva. certo? Então, mesmo pessoas casadas, exigem que o seu parceiro dedique tempo para essa convivência afetiva, dedique tempo para a família, tempo para que eles venham a travar essas relações. Então, a afetividade passa a estar presente tanto na estrutura da família como na função da família, então, de certo modo, vem sendo sustentado uma grande mudança, será possível dizer que o paradigma que está a se impor, então, para as famílias contemporâneas é esse paradigma aqui, que nós destacamos como o paradigma da afetividade, que vem, então, melhor demonstrar quais são as preocupações centrais desses ditos relacionamentos contemporâneos, certo? Então, é mais ou menos uma passagem de um paradigma da legitimidade que vigia a época do Código Civil de 1916 para o paradigma da afetividade que está a se estabelecer agora nas famílias contemporâneas, as famílias de 2016 e meados disso. Então, essa passagem como transição paradigmática também é ilustrativa e ajuda-nos a compreender do que estamos a tratar. Pois bem, nós estamos aqui percebendo essa mudança, vimos uma mudança efetivamente no plano fático que foi muito relevante e, subsequentemente, no plano jurídico, como deve ocorrer. Mas, essa mudança foi relevante também na forma de realização dos conflitos, na forma de solução desses conflitos pelo poder judiciário. Então, a forma de se pensar no direito, na forma de se construir as respostas jurídicas para as demandas que são apresentadas, também houve uma grande alteração. Antigamente, muitas vezes, nós estávamos atrelados a uma aplicação direta da lei. Para alguns, uma leitura positivista, uma aplicação da subsunção. me deu os fatos, eu lhe dou a previsão legal e a consequência jurídica. Isso era uma técnica que foi muito tempo utilizada, uma técnica simples e tida como a única e a correta. Agora, para o momento contemporâneo, para bem trazer as respostas necessárias para essas demandas aí do presente, certo? Nós temos que ter uma outra forma de até mesmo assimilação do direito e construção dessas respostas. Então, hoje em dia, se parte do problema ao sistema jurídico. E me deu o problema que nós vamos até o sistema jurídico para acolher as respostas possíveis. E, a partir de um dado problema concreto da sociedade, eu não vou olhar apenas as exposições do código que permitem ou não permitem mandar a conduta. Eu vou ao sistema no hermeneute que deve ser sempre ainda civil-constitucional. Ou seja, deve saber que, para além do Código Civil, das legislações esparsas, há uma Constituição que possui preponderância no nosso ordenamento jurídico. E os princípios e valores constitucionais continuam reverberando e devem continuar imperando com uma centralidade para a edificação dessas soluções. Então, nós temos aqui um trabalho que é um pouco mais complexo, porque não é só localizar o problema e qual é o artigo de lei correspondente, não é mais uma tarefa tão simples, mas ele é muito mais rico, porque ele permite a edificação de novas respostas e novas possibilidades. Porque se eu vou ao sistema jurídico, no diálogo da Constituição Federal, com o Código Civil e com as legislações esparsas, esse processo hermenêutico mais elaborado de reinterpretar as categorias de direito de família a partir dos princípios e valores constitucionais, permite que nós venhamos a construir novas respostas para esse problema. permite, então, que nós tenhamos a edificação de novas categorias, a ressignificação de muitos institutos jurídicos. Aqui, lembramos um processo que o senhor Luiz Edson Fachin defende em suas obras, que é de uma constitucionalização prospectiva. Ou seja, o processo de constitucionalização não é apenas formal, como nós já conhecemos, a Constituição se impõe informalmente, não é apenas material, que também os dizeres da Constituição e materialmente as suas exposições devem ser observadas pelos outros estatutos, mas é um processo prospectivo, se prospectam para o presente e para o futuro, numa reinterpretação, uma ressignificação constante das categorias jurídicas. Sempre estamos a reinterpretar a Constituição de acordo com a realidade atual, de acordo com o sentido atual que nós tenhamos dos princípios e valores constitucionais. Então, isso é o que nós estamos percebendo em diversas soluções, em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É esse processo hermenêutico lastreado, muitas vezes, em princípios e valores constitucionais que vem permitir, então, a construção para essas novas respostas do presente. Daí, então, os nossos temas das próximas aulas, que vamos procurar, então, destacar. Então, como o direito trabalha com a afetividade, como que se dá essa leitura da afetividade, como que os princípios de valores constitucionais passam também a influenciar o direito e, de maneira especial, quais são, então, as projeções que nós vamos ter disso, seja na conjugalidade, seja nas relações de parentalidade. Então, fica o convite aqui para que você nos acompanhe na próxima aula e vamos seguir, então, nessa travessia do direito de família contemporânea. Até lá! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Música Música Música